N.A. Flash. T2 é um mapa bom de assistir, velho. Por exemplo, por exemplo, sem maldade, não poderia ter sido uma trenzinha, vertigo e Dust 2? Nossa, só pedrada, velho. Cê é louco, que retake, sobrou dois vivo. Foi esse round, olha o nível técnico desse jogo, velho. Foi só tapa na cara, velho. Cê é louco. Que seria isso? Sabe o que eu acho que é, mano? Bora, Colt. Sem tempo. Ele ainda pegou a arma, mano. Ele ainda pegou a arma, mano. Eu não acompanho muito, velho. Só sei que eu, né? Todo mundo sabe que Super Ball é Super Ball. Olha o Nitro, velho. Já pegou toda a info, já sabe que agora é todo mundo pelo fundo. 42 segundos, vem a entrada. O Broke mata 2 e sobra num 2x2, 1x1. O Broke, se ele quiser ganhar esse round, ele vai ter que matar 4. Já matou 3. É ligeiro, mano. O Broke é bom, mano. Esse moleque, eu falei, velho. Ele foi operado. Ele foi humilhado. Olha o Elixir, mano. X1. Ele viu, ele viu. Que isso? Não tinha tempo de plantar, mano. Que entregada do maluco, mano. 10 segundos, o cara botou a cara, velho. Olha o Nico. Que jogada, velho. O Cold demorou pra smocar. Ele tinha smoke pra smocar e demorou pra smocar pro Rain, mano. Nossa, Rain F total. Agora o Cold vai ter que fazer a... Não, aí não. Aí é, ó. 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 Cold. 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 Que isso? É isso aí, ó. Eita, maravilha, mano. Meu amigo. Olha lá. 1. 2. 3. Meu amigo. Você é fraco? Você é fraco? Mano, ainda, mano. Ó. Com eco. Que isso? Você é fraco, mano. O round que tava 4x3 já é trazido pelo Cold e pelo Olof. Ah, e tem uma... Ó, x2. Tem uma notícia também, né, velho. Você é gato? O Broke é o AW principal do time. O Coldzera tá on fire, velho. On fire. Ele vai querer dar na cara. Ele vai querer dar na cara. Quem elige perto de Coldzera, ó. Ó lá. Ó. Nossa, já... Mano, nem viu, velho. Tá em choques. Em choque, mano. Ó. O cara é bom. O cara é bom. Mais 9, 5. 9 rounds da sequência, velho. Lá vem o Ren, velho. A operada desse time deu ruim, né, velho. Mata ele, Coldzera. Humilhado. Deitado. B é nossa. Ó, o Olof. Já ganhou a B. A C4. Tá com o Ren. Vai agindo na passeia. Que isso, velho. Cresceu, velho. Hum. B é dele. C4 plantada. Esse round já era, velho. Foi. O Cold e o Broke é a dupla, né, velho. Brokezera. É a dupla da B. Plantada. O Niko e o Ren não vão nesses rounds assim, ó. O Niko já tá lá na casa do caralho e o Ren parece estar com ele também em outro canto, velho. Cada um de um lado aí do mapa, velho. Ó, torcida da Lyft. O Olof tá num três barragaules ali, né, velho. Você separa tudo, velho. Beitou. O Niko beitou pro Cold. O Broke já pegou aqui o 3x3. Hum, que pecado. Aí o Cold vai só esperar, velho. Ele vai ver se alguém dá a cara ali. Já achava... Hum, e aí? Só sobrou o Broke. Ele conseguiu pegar a galhar. Vai guardar. Tá ali sossegado. 3x3. Ainda conseguiram fazer um trabalho bom, mano. Bomba plantada, faltando sete segundos. Vai ter que ser no retake. E esse retake, pra mim, é o mais difícil do CS, velho. Tem a Mula do Escuro? Tem. Tem. Com a Mula do Escuro, eu acho que fica mais viável, velho. Essa WP tá bonita, né? A Azuzinha. A Gunir, né? E aí já vai o Elige. Já vai o Stewie. Duas kills ali pro time do FaZe. Tudo na mão do Nico. Olha o Rain, mano. Muito azeitado esses três. Já deu o HS. 12x10. A FaZe encaixa o CT depois de tomar 5 rounds. Já aproximou o time. Um beitando pro outro, né? O cara que tava ali, ó. O Rain tava pro meio, base CT. Deu uns tiros, saiu correndo. O cara falou, ah, vou engolir, vou engolir. Engoliu bala do Cold, velho. Chegou pra dar o backup. 5x2 agora. É só ficar junto, paradão. Não entregar a arma. E fazer o décimo terceiro, velho. Só sobrou na FaZe. Cara, tem dinheiro. Alguns jogadores da Liquid tem dinheiro. Pode vir até o Pause, velho. Porque plantou. O que é bom, né? Sempre é bom plantar. Ganha um pouco mais de dinheiro. Se perde o round. E vai perder. Vai ter jogador com bastante dinheiro. Que é o caso do Nitro. E vai ter jogador com pouco dinheiro. Que é o caso do Elite, velho. Vamos ver o que. Eu acho que ele conseguiu plantar. O que já é muito bom, né? Conseguiu plant. Vai garantir mais dinheiro pro time do Liquid. E agora será... Nossa, olha o Stewie, velho. Deixou a K. Stonks, velho. Matou um. Deixou a K pro amigo. Se ele matar um, morrer e deixar a K pro outro. Assim vai indo. Dá pro 5 jogar de AK. Broke. E Nico. Ganharam o Echo, mano. Nossa. Ganharam o Echo. Olha que jogo, hein, mano. Fundo inteiro. Chamar... Olha o Rain onde já tá no mapa. O Rain já colou, velho. Ó. O Broke pega o primeiro. O Coldzera já devolve. O Rain tá na assistência. Que round, senhores. Que round. Já foi ali. Avistado o Stewie. 4x1. Você é fraco, velho. Você é fraco, velho. Que isso, Nico? E agora quebrou o Fino. Sem plant, sem nada. É a melhor chance do Face fechar. É agora, velho. Melhor chance já é agora, velho. Boa leitura também. O Coldz ficou pra base CT. Só tá o Broke na B. E tem 3 jogadores do Face no Bombe A. Tá o Rain. Tá o Nico. Tá o Olof. Eles tão ali preparados. Veio a... Nossa. Aí é maldade, velho. Que aula, mano. Que aula. Nossa. Ainda terminou os 3 kills com o Teps, velho. Que aula, velho. Que aula. Que ideia. Faz seu nome, Rain. Dezesseis. Face claim. Doze. Líquid.